A entrada do Argentina, agora é um duelo, Brasil e Argentina, hein Luciano? É, só que o Brasil novamente entra como favorito, o Matias Renan é um lutador que faz um pouquinho de tudo, gosta de luta agarrada, mas não está à altura do Peçanha. Salvo alguma grande surpresa também, acredito que o brasileiro vincuide a fatura ainda no primeiro round, não mais tardar no segundo, salvo alguma grande surpresa. Lembrando que o Matias Renan vem de derrota justamente para o Ximu, né, que foi no Fatal de Arena 2, e o Ximu ganhou também com relativa tranquilidade, conseguindo o nocaute técnico no segundo round. Mas é isso, é como eu falei, nas lutas do Grand Prix, os brasileiros são os favoritos, sendo que eu acho que o adversário mais duro é o do Paulão, é o francês. E para enfrentá-lo, Leonardo Peçanha! Vem aí o Leonardo Peçanha, ele está entrando, já dando uma corrida forte aí para chegar perto do octavão, chegou cheio de energia, hein, Luciano? É, ele é da Nova União, faixa preta de jiu-jitsu do Wendel Alexander, faixa preta dos bons, tem um bom nível técnico no chão, um ótimo nível técnico no chão. O Wendel, que quando eu falei, é um dos melhores treinadores do mundo, aí está meu Chico Mello aí de boné cinza, que foi lá o porco do Tropa de Elite 2, que foi morto no início do filme, ele é faixa preta também na Nova União. E, mas o Peçanha está melhorando em pé, mas eu acredito que ele coloque a luta para baixo e usa o jiu-jitsu dele e finaliza. É o que se espera, né? Se isso não acontecer, vai ser surpresa. Então, o Peçanha é favoritíssimo para a luta. Está aí o Leonardo Peçanha, que vem de derrota para o Tyler Stinson, né, no Benator. Luta que aconteceu em junho do ano passado. Está de volta aí ao MMA o Leonardo Peçanha, lutador de 20 lutas já no cartel. Vamos dar uma olhada no currículo aí dos dois. Ficha técnica também. O argentino tem 27 anos, o Leonardo Peçanha 28 anos, os dois com 84 quilos, é mais alto o brasileiro. E aí a gente vê no currículo cinco vitórias, cinco derrotas do Matias Leman, 13 vitórias, sete derrotas do Leonardo Peçanha. Inclusive... Senhoras e senhores, vamos então ao anúncio oficial dos lutadores que tem, no canto azul, da cidade de Rio 4, Córdoba, na Argentina, da Academia Top Fighting Team, praticante de Muay Thai Submichu, em seu cartel, dez lutas, cinco vitórias, um metro e setenta e sete de altura, vinte e sete anos, Matias Leman! Seu adversário, no canto vermelho, nascido no Rio, mas treinando em Kansas, nos Estados Unidos, da Academia Nova União, praticante de jiu-jitsu, em seu cartel, vinte lutas, treze vitórias, um metro e oitenta e um de altura, vinte e oito anos, Leonardo Peçanha! É, Lucas? Por favor. As regras foram passadas pra vocês anteriormente, quero que vocês obedeçam os meus comandos e façam uma luta limpa. Senhor Teclaro. Só uma curiosidade aqui, o Matias Leman já lutou várias vezes contra brasileiros e sempre foi derrotado. Perdeu duas vezes pro Ximu, que lutou ainda agora, já perdeu também pro Carlos Caissara, o Galvão, e pro Esteban Gutierrez, ou seja, e acho que não vai ser hoje que ele vai quebrar a escrita, né, ou seja, sempre que encarou brasileiros, a luta não terminou bem pra ele. É, e o outro Peçanha nesse evento, né, o Ricardo Peçanha, perdeu com o Argentino, vamos ver se agora o Leonardo Peçanha vai ganhar de um Argentino, o Matias Leman, vale a nossa torcida pra ele, GP até oitenta e quatro quilos. Bom, pesado do Matias Leman, só que foi com um chute frontal aí, o Leonardo Peçanha já derrubou, mas o Argentino se recuperou rapidamente e inverteu a posição. É, caiu por cima, mas o Peçanha, como eu falei, é realmente muito bom na luta de solo, já tá trabalhando a raspagem, eu acho que vai raspar de gancho, e sabe jogar bem por baixo. Então acredito que tá na casa do brasileiro, ó, tentando trabalhar o armelote. Pode ir pro triângulo também, mas o Argentino sabe do risco que tá correndo, e se levantou, mas já manteve a posição. Olha como ele vai tentando agora levar a cabeça do Leonardo Peçanha pra grade, pra ficar imprensado, botar pressão o Matias Leman. Tá jogando por cima aí, iniciozinho de luta, vários golpes, olha, os golpes entraram, hein? Dois golpes duríssimos que entraram no rosto do Leonardo Peçanha, o Matias Leman tenta botar mais pressão ainda, com um ritmo muito forte de golpes. Mas já tá indo no braço, de novo, hein? Pegou. E já bateu, já bateu o Matias Leman, vitória do brasileiro! Uma finalização fulminante e sensacional! Ele estava levando vários golpes, pegou o braço, e aí, rapidamente, o Matias Leman bateu a vitória do Brasil contra a Argentina. É, o argentino tava até dando um susto na galera, mas como eu falei, a diferença de nível técnico no chão é imensa. O Peçanha fez valer a técnica dele de jiu-jitsu, finalizou bonito, rápido, né? Tava, inclusive, sendo golpeado, mas deu a lógica, né? A brasileira era o favorito, venceu, parabéns pro Peçanha, e dessa vez não deu a Argentina, né? Na primeira, acho que foi até uma zebrinha, mas agora deu o Brasil. Vamos chamar o atleta da seleção brasileira, dez vezes campeão pela seleção, e também classificado para os Jogos Pan-Americanos, em Guadalajara, Marcelo Zulu! Marcelo Zulu, ex-Big Brother Brasil, né? Tá aí, marcando presença também, vai participar dessa premiação agora. É, mas ele é um dos melhores atletas da luta olímpica aqui do Brasil, também faz luta livre esportiva, é muito mais do que um ex-BBB, ele é um atleta, Lucas. Senhoras e senhores, primeiro round, um minuto e vinte e seis segundos, o vencedor, Leonardo Peçanha! Que recebe os cumprimentos de Marcelo Zulu, que são muito mais válidos do que o próprio troféu. Vamos então com a repórter Letícia Serandini, conversando com o vencedor. Letícia. Então, o Peçanha estava parado, ele quebrou a mandíbula, eu estava parado desde junho de 2010, e disse pra mim antes dessa luta que estava com fome de lutar, e fome de vitória também, né? Poxa, estava morrendo de vontade de voltar a lutar, quebrei minha mandíbula em dois lugares, tive que passar por uma cirurgia complicada, botei 18 parafusos e três placas de titânio no queixo. Isso foi numa luta, né? Inclusive, numa guilhotina, você tentando dar a queda. Foi, foi, foi lá no Bellator, nos Estados Unidos. Fiquei bastante tempo parado, subi de peso, aí agora estou voltando, e estou voltando a lutar na cidade onde eu morei durante dez anos, na cidade que eu fui muito bem recebida. Pô, eu gosto muito de campos dos Goitacazes, me mudei, fui procurar o que é melhor pra mim, pra minha carreira no esporte, fui morar nos Estados Unidos, que lá tem mais oportunidade de luta. Estou feliz. Pô. E vem cá, você tomou um sufoco ali antes de conseguir finalizar, né? Você estava tomando dois socos, como é que foi? Pois é, vai.